Muito bem, mais uma vez, nós estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns, hoje, dia 2 de novembro de 2022, quarta-feira. Nós seguimos tratando o capítulo 23, da obsessão. Nesse capítulo, ele trata da obsessão simples, a fascinação, a subjulgação, causas da obsessão e meios de combatê-la. Ou seja, nós estamos dando continuidade a esse estudo. Então, estamos agora, já passamos por esses dois termos, obsessão simples e fascinação. Agora, nós estamos na subjulgação. O item 240 inicia assim. A subjulgação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra, numa palavra, sobre um verdadeiro julgo. Bom, a subjulgação, como fala assim, ela paralisa a vontade da vítima, a vontade do encarnado. Então, o encarnado pode até querer se safar, mas ele não tem como. Ele está subjulgado pelo Espírito, ele está comandado, ele está sob o julgo desse Espírito. O julgo, que a gente sabe o que é, é aquele instrumento que segura a junta de bois, e mantém eles juntos e onde quer que o condutor leve. Então, é mais ou menos isso. A subjulgação pode ser moral ou corpórea. Então, no primeiro caso, ou seja, no moral, o subjulgado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas. É uma espécie de fascinação. Então, a pessoa acha que aquilo está normal. E pode ser a coisa mais absurda, mais comprometedora do mundo, mas para ele é normal. Se ele tiver que se vestir de uma roupa toda espalhafatosa, um chapéu espalhafatoso, todo chamando a atenção, maquiagem, parecendo um artista mambembe, daqueles círculos que circulavam, ele acha que está bem, ele é levado a achar que está bem. Então, ele toma decisões absurdas, ele toma as ações absurdas. Então, isso ele está tratando no campo moral, no campo não físico. E tem também o físico. No segundo caso, que é o físico, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médium escrevente, produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Kardec fala, Vimos subjugados que, na falta de caneta ou lápis, fingiam escrever com o dedo, onde quer que se encontrem, mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes. Então, está agindo de forma ridícula, de forma totalmente absurda. Nós estamos tratando, quando Kardec trata, no livro dos médiums, desses itens, subjugação, fascinação, a obsessão simples, ele está tratando de médiums. Mas nós, quando estudamos um pouco mais aprofundado a obsessão, então a gente vê um caso que atinge pessoas, quem quer que seja, qualquer nível, qualquer situação econômica, intelectual ou não, não importa. Então, ele atinge essa pessoa. E existem vários tipos de obsessão, além dessas aqui, que ele está tratando exclusivamente do médium, da mediunidade, que, como depois ele vai até falar, que é um dos escolhos da mediunidade, um dos entraves da mediunidade. Então, existe obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Tem obsessão, quando a pessoa sobrepuja a outra. E tem também de desencarnado para desencarnado. Então, a obsessão está aí, distribuída em todas as áreas, de todas as maneiras, quero dizer. Mas, nesse caso, volta a falar, nós estamos tratando da obsessão no que diz respeito às manifestações espíritas. Então, já falamos da subjulgação, que pode ser moral ou corpórea. Então, como ele falou, vimos subjulgados que, na falta de caneta ou lápis, fingiam escrever com o dedo. Já pensou? Coisa triste, né? A subjulgação corpórea vai, às vezes, mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido por uma força irresistível a cair de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedi-la em casamento. Então, a pessoa estava tão envolvida, estava subjulgada, e ela tinha um desejo irresistível de se ajoelhar em frente a essa jovem e pedir ela em casamento. Quando ele nunca viu ela, não tinha interesse nenhum, mas ele fazia isso. Então, a subjulgação, nesse caso, o encarnado, ele quer, ele procura, até mesmo, se desvencilhar, não fazer aquilo que o espírito restringe ele a fazer, faz ele a tomar essas atitudes, mas ele não consegue. E outras vezes, sentir nas costas e nas curvas das pernas uma forte pressão que obrigava, apesar de sua resistência, a ajoelhar-se e beijar a terra nos lugares públicos, diante da multidão. Então, ele era levado, fazer isso porque o espírito agia no corpo físico, no físico dele. Então, ele tomava essas atitudes, malgrado o seu desejo, não tinha como fazer. Para os seus conhecidos, passava por louco, mas estamos convencidos de que absolutamente não o era, pois tinha a plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente. Então, aqui ele deixa bem claro, ele não queria fazer isso, mas fazia e sofria com isso. Então, é o espírito subjugando o encarnado. Então, mais uma vez lembrando que os três tipos de obsessão que ele descreve aqui não estão interligados, podem ocorrer de forma independente. Então, são tipos de obsessão. não é uma coisa que ela começa simples, depois passa para a fascinação e depois fica a subjugação. Não é por aí. O tradutor, que é o Colano Pires, ele coloca aqui uma nota. Manias, trejeitos, esgares, tiques nervosos e estados permanentes de irritação provém, em geral, de subjugações corpóreas. Conta-se por milhares os casos de cura obtidos em sessões espíritas, sessões de desobsessão. Os médicos espíritas, hoje numerosos, geralmente conhecem essa causa e encaminham os clientes a trabalhos apropriados. Os médicos não espíritas continuam a dar ombros e a rir do que não conhecem, como faziam seus colegas no tempo de Pasteur a respeito das infecções. Então, naquela época de Pasteur, quando ele falava que havia micro-organismos envolvidos nas infecções, os médicos, os colegas, ele dava uma risada dele. Onde já se viu isso? De onde se tirou isso? Aí ele provou, ele fez alguns experimentos e provou a existência de micro-organismos. Então, cedo ou tarde, vai haver prova pela ciência que existem espíritos e todo mundo vai perceber e vai todo mundo voltar, que acredita na ciência, vai aceitar a realidade espiritual. Mas isso é interessante que ele fala que são muitas as curas em sessões espíritas, que normalmente é de desobsessão, e de médicos espíritas que mandam para o centro os encarnados, os clientes, os pacientes, que ele percebe que não é, o problema dele não é clínico, mas o problema é espiritual. Eu lembro bem de uma palestra do Bécio e André, ele falando que levando uma mulher para uma casa espírita, ela foi, resolveu o problema dela e a mau grado da família. E aí, passado muito tempo, a mulher ficou boa, e aí ela soube notícias de como é que está a senhora, ela está indo bem, sim, está tudo bem. E ela continua indo no centro, falou, vai, mas vai escondida da família, porque era uma família de religiosos, não queriam saber disso. E ela resolveu um problema de anos que ela tinha, que era a mediunidade. Então, o médico que sabe do que se trata, ele vai e encaminha para o centro. A questão 200, desculpa, o item 241. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir a aberração das faculdades humanas. Então, o termo antigo era possessão. A pessoa está possuída. O espírito, o demônio, o que quer que seja, tem a posse, possui o encarnado e faz dele o que ele quiser, domina ele. Então, não se usa essa palavra. Kardec não usa essa palavra. A possessão corresponderia para nós à subjulgação. Então, ele usa a palavra subjulgação e não possessão. Se não adotamos esse termo, é por dois motivos. Primeiro, por implicar a crença na existência de seres criados para o mal e perpetualmente votados ao mal, quando só existem seres mais ou menos imperfeitos e todos eles suscetíveis de se melhorarem. Então, se a pessoa usa o termo possessão, ele está vinculando a espíritos permanentemente voltados para o mal, criados para isso. Já o que existe na realidade são seres que são mais ou menos imperfeitos. Ou seja, é um progresso que está ocorrendo ali. Então, quando está imperfeito, é uma situação de imperfeição que não progrediu ainda. E todos são suscetíveis de melhorarem. Todos vão melhorar no dia. E posso até contar para vocês que nós melhoramos. A gente não conhece o passado, o nosso passado, mas eu garanto que não dá para se orgulhar muito, não. porque senão a gente não estaria nesse planeta passando pelo que passa, contribuindo para a melhoria dele, já que a gente adquiria um pouco mais de consciência. Então, hoje nós contribuímos para a melhora dele, para a melhoria desse planeta que nós estamos aqui. Então, nós estamos temporariamente aqui aprendendo, curando nossas feridas, aprendendo, evoluindo, progredindo. é isso que nós estamos fazendo aqui. E tem gente pior do que a gente, como tem gente melhor do que a gente. Mas é uma faixa muito restrita. Esse pior, melhor, é um fio de cabelo de espessura. Então, é pouca coisa ainda. Estou exagerando aí, mas vocês podem entender que nós estamos falando de progresso constante. Segundo, por implicar também a ideia de tomada do corpo por um espírito estranho. Vem o espírito e toma pra ele, fala, sai fora, espírito, eu vou pegar esse corpo pra mim. Não é isso, né? Ele fala aqui uma espécie de coabitação, quando só existe constrangimento. Então, o espírito constrange o encarnado a fazer o que ele quer. Ele conduz o encarnado a atitudes que ele não quer tomar. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia de estar sob o jugo do espírito, estar sob o comando do espírito e não ele possuiu, agora é meu corpo, não existe isso. O que existe é isso. Ele fazendo, conduzindo o espírito, desculpa, o encarnado, porque ele tem esse domínio sobre o encarnado. Então, a palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não existem possessos, no sentido vulgar do termo, mas apenas obsedados, subjugados e fascinados. É isso que existe. Então, em cada um desses casos, seja de forma muito leve, seja de forma muito intensa, essa influência espiritual é a forma com que Kardec exprime, que é o que melhor se dá. E aí vem o tradutor e fala, a terminologia espírita, como se vê, é específica e perfeitamente ter ajustado aos novos conceitos decorrentes das pesquisas mediúnicas. Então, quando Kardec foi pesquisando, pesquisando, ele foi tirando conclusões e foi adaptando da melhor maneira possível para o entendimento, usando as melhores palavras para definir isso ou aquilo. Então, ele tem uma linguagem, tem definições muito mais claras e muito mais apropriadas. Alguns confrades costumam substituir essa terminologia por outra derivada das ciências contemporâneas. Não vemos razão para isso nos quadros doutrinários, ou seja, do jeito que Kardec fez, está bom, não precisamos mudar isso. Cada ciência possui a sua linguagem própria e a ciência espírita se encontra bem aparelhada nesse sentido. Por outro lado, os conceitos espíritas nem sempre encontram expressão adequada na terminologia científica atual. Então, do jeito que ele está, está bom, vamos manter isso, é isso que ele está propondo, porque Kardec nominou muito bem as coisas por causa da definição, para que não haja confusão. Então, esse é um exemplo claro. Ele prefere usar a subjugação, que é a condução, o domínio do espírito sobre o médio. E a possessão é a posse mesmo, é o deslocamento do espírito, é dele agora. Então, o corpo, e não existe isso. Não como a gente entende na doutrina espírita. O item 242, eu subi em alguns pontos, porque ele é pela importância. A obsessão, como já dissemos, é um dos maiores escolhos, obstáculos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Então, ninguém está livre disso, nenhum médium está livre disso. O médium tem que escorregar, que começar a pensar, achar, sabe, se colocar numa posição vaidosa e tudo. Nós vamos ver alguns, os indicativos, de obsessão. Mas o médium começar a resvalar para esse lado, deixar o orgulho, falar mais alto. Nós tivemos, aí pode ter certeza que vai estar num processo, assim, facilitando o processo de obsessão. Nós tivemos recentemente uma palestra, ela está no nosso canal de YouTube, que é sobre curas espirituais. Então, foi dada a oportunidade para a gente, o palestrante, o Sérgio Scherzi, de fazer perguntas. E nós aproveitamos bastante disso. E uma das perguntas que foi feita foi se os médiums, no caso, como ele, de médiums de efeitos físicos e cura, havia ataques por parte de espíritos. Aí, eu lhe dei uma risadinha, assim, e falei, agora você chegou num ponto interessante, ao fazer a pergunta para ele. Ele falou, olha, o tempo todo, e onde que os espíritos pegam? Eles pegam justamente nas nossas fraquezas, no orgulho nosso, porque o trabalho é tão bonito, tão engrandecedor, que o médium pode sentir que faz parte daquilo, mas muito mais do que um simples intermediário, mas alguém que está fazendo alguma coisa. Quando, na verdade, são os espíritos que fazem. Aí vem os espíritos que se aproximam de forma tranquila e tal, e vai falando, espíritos mal-intencionados, claro, e vai promovendo nele essa vaidade, não promovendo, mas dando vazão, dando, assim, alimentando a vaidade. Ele falou, porque muitas vezes a gente está tratando de espíritos, ele até falou um número lá, sei lá, 80 pacientes. Imaginem quantos espíritos inimigos essas pessoas têm. Então, se soma, se for pelo menos 80 espíritos que não estão contentes que ele faça alguma coisa positiva para aquela pessoa que ele quer fazer o mal. Então, se voltam contra ele. E se ele não tiver realmente lastreado numa boa conduta, uma conduta moral, e deixar todo tipo de vaidade, egoísmo, orgulho de lado, ele vai ser realmente uma vítima da obsessão ou de espíritos obsessores. Por isso que ele fala que a obsessão é um dos maiores escolhos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Então, Kardec tem uma preocupação muito grande de colocar nesse livro que nós devemos ter cuidado com essa, com esse tipo de coisa, com o nosso comportamento. Assim, nunca serão demais as providências para combatê-la, mesmo porque, além dos prejuízos pessoais que dela resultam, constituem um obstáculo absoluto a pureza e a veracidade das comunicações. A obsessão, então, comunicações puras que vêm dos espíritos, comunicações verdadeiras, então, pode ser um obstáculo para que isso não ocorra em comunicação pura e nem comunicação verdadeira. a obsessão em qualquer dos seus graus sendo sempre o resultado de um constrangimento, uma influência e não podendo jamais esse constrangimento ser exercido por um espírito bom. Segue-se que toda comunicação dada por um médium obsedado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Espírito bom não dá comunicação falsa. Ele realmente leva a sério isso. Já os espíritos inferiores que influenciam os médiums, esses fazem, dão comunicações que não merecem nenhuma confiança. Então, é melhor que o médium se afaste temporariamente até resolver isso ou se ele não aceita isso, e se afasta de vez. Porque, não, o médium é excelente. Ele é excelente, mas o que sai dele as comunicações não são nada confiáveis. Então, ele não é excelente. Ele é excelente como, como assim, a mediunidade, mas ele não é um bom médium. Então, não há motivo para preocupação nenhuma. Ou seja, tentamos melhorar o médium, tentamos alertar, mas se ele não quer, então é melhor que realmente se afaste. Se por vezes se encontrar nela algo de bom, é necessário restringir-se a isso e rejeitar tudo o que apresentar o menor motivo de dúvida. Então, está lá várias comunicações, uma é boa, porque não aceitar aquilo. Aceita, mas todo o resto joga fora. não é porque tem uma coisa boa que tem que aceitar todo o resto. Então, aqui está, como é que se reconhece a obsessão do médium? Então, essas são as características. A primeira, insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não, o médium, pela escrita, pela audição, pela titologia, de qualquer maneira, opondo-se a que outros espíritos o façam. É interessante, eu tive uma vez uma experiência de uma pessoa que, um médium, um senhor, que, bom, nós passamos a fazer parte desse grupo. E esse encarnado, esse médium, toda reunião, ele abria a reunião. O mesmo espírito falando a mesma coisa e não deixava nenhum outro espírito se comunicar. Nenhum. Era sempre a mesma coisa. Aí, um dia, eu falei, bom, hoje vamos conversar melhor com esse espírito, porque ele não se deixava, ele dava a comunicação dele e pronto. E, para ele, era algo importante, para esse espírito. Era o que ele tinha para fazer. Mas não oferecia nada. Era só... E terminava sempre com a mesma frase. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Esse era o... talvez o que fosse de mais útil que ele falasse. Aí, num determinado dia, eu avisei um dos médicos, falei, olha, eu vou passar esse espírito pelo seu campo mediúnico. Tudo bem? Tudo bem. Aí, quando ele veio, né? E... aí, nós pudemos conversar com ele e falar para ele, ele falou, poxa, dá chance para outros espíritos. Esse é o trabalho que está sendo feito. Ele não fala nada. o espírito, desculpa, o médium, só recebe comunicação de você. É uma no começo e pronto, acabou. Ele fica aí quando ele poderia fazer alguma coisa, né? Ajudar mais outras pessoas. Mas não, era só isso. Bom, houve por parte do restante de algumas pessoas do grupo que foi falta de caridade porque era o que o médium fazia há tanto tempo e fazia há anos, assim, tipo décadas, né? Porque a pessoa que veio condenar a atitude ela estava há muitos anos ali naquele grupo. Então, isso ilustra esse primeiro ponto, a insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não, né? Queria, na verdade, queira, não, o médium. Então, era sempre o mesmo espírito, naquele mesmo médium, tinha a mesma comunicação e não tinha outro. Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, olha só, o médium pode ser inteligentíssimo, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Então, inteligência não é escudo para obsessão quando o médium se deixa levar. Crença, terceiro, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdas. Sabe o que parece isso, esse terceiro ponto? aquelas comunicações que a gente recebe por grupos de WhatsApp. Ah, Bezerra de Menezes falou isso a respeito do Brasil. Ah, outro foi Eurípides Barçanufo que falou, e outro... Como é que nós vamos saber disso? Então, nós temos que avaliar se realmente aquilo é ou não é. Aproveita alguma coisa, lê e tal, mas se tem alguma coisa contraditória, vai lá e se desfaz de tudo, de tudo aquilo. Aproveita só o que precisa e o que acha que é positivo e descarta o resto. Por isso que Kardec sempre falou, passa tudo pelo crivo da razão. Não aceita uma verdade no meio de várias mentiras, que é isso que está falando aqui. Quarto, aceitação pelo médium dos elogios, é isso que a gente falava, a vaidade, elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio. Nossa, como é comum isso? É muito comum chegar espírito e elogiar, seja indiretamente, seja o médium, então, através daquele médium, o espírito está falando do próprio médium, ou então, alguém que está conversando com o médium, vai e exalta, tudo isso. e se deixar levar, pronto, já está, joga a isca, a gente é que vai ter que resistir ou não. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. Então, se o médium começa a se afastar, não quer saber de comentários, de nada que venha esclarecer que ele não está agindo normalmente, então, ele evita esse tipo de contato. Sexto, levar mal à crítica das comunicações que recebe. Escuta, fulano, será que isso aí realmente é desse espírito? Será que essa comunicação é realmente fidedigna? Aí, não aceita. Não aceita porque você não recebe tal espírito, então, pronto, questão fechada. sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. O que acontece? O espírito está o tempo todo ali querendo que ele faça aquilo que o espírito quer, só o que o espírito quer. Eu lembro de uma companheira de trabalho mediúnico, e ela escreve. Escreve muito bem, dá comunicações muito boas, escritas. E ela falou, olha, os espíritos estão me acordando à noite para eu escrever. Falei, fala para eles que agora é a hora de dormir, determina um determinado horário para que você disponibilize aquele tempo, uma hora, tal dia, pode ser até diariamente, se você tem esse tempo, se não, semanal, o que seja, naquele horário você se coloca à disposição para escrever. Porque você tem uma vida para viver, você tem compromissos, você tem família, você tem trabalho, vai interromper tudo para deixar o espírito escrever? Então, não dá. Então, isso é obsessão. Oitavo, qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando a agir ou falar sem querer. Aquelas crises de risada que a pessoa tem, de repente, não consegue, ou então umas manias, começa com os tiques, é tudo constrangimento físico. Muito provavelmente é caso de obsessão, provavelmente, não vamos falar que tudo é isso, mas pode acontecer. e finalmente, o nono indício, ruídos e transtornos em redor do médio, causados por ele ou tendo-o por algo. Então, está ali o tempo todo, o espírito se mostrando presente através do ruído. Ele pega até o material do próprio médio ou, de uma outra maneira, ele tenta atingir o médio. 244. Em face do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é inconveniente ser médio. Então, se tem perigo, por que eu vou ser médio? Será que não é perigoso? Será que eu devo ser médio? Será que é inconveniente? Se não é essa faculdade que a provoca, enfim, se não é por isso uma prova da inconveniência das comunicações espíritas? Então, se a obsessão está presente, será que vale a pena ser médio? Será que não é prejudicial? Aí, Kardec fala, a nossa resposta é fácil e pedimos que meditem cuidadosamente. Essa é muito boa. Olha só. Não tendo sido os médios, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médios. Percebe? Então, os espíritos são a causa, o efeito são espíritas que perceberam a existência dos espíritos, e os médios que são intermediários entre esses dois mundos, entre os espíritos e os internados. E sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, não é nada mais do que isso, é evidente que sempre exerceram sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. Então, sempre teve essa influência. a gente ouvia, a gente ouve dos relatos principalmente bíblicos que falam dos profetas. Os profetas nada mais eram que médios, que davam comunicação dos espíritos para o povo. Então, era isso, profeta, médio. Hoje, ninguém mais fala que fulano é profeta. Não, é médio. A faculdade mediúnica é para eles apenas um meio de se comunicar. Então, a faculdade mediúnica é o que torna o espírito não visível propriamente, mas que existe ele. Então, ele se comunica com a gente. E na falta dessa faculdade, que às vezes não tem, a faculdade mediúnica, eles se comunicam por mil outras maneiras, mais ou menos ocultas. Os espíritos querem se comunicar com a gente. E quando é permitido, tem o seu motivo. O que que é? É para que mostrem, para que fique claro que o mundo espiritual existe. Não é uma fábula, não é uma invenção. Não, tá aí. Os espíritos estão buscando o tempo todo, desde que existe o homem na Terra, existem espíritos que querem se comunicar com a gente. Seria errôneo, pois, acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Então, eles vão dar um jeito, qualquer jeito de se comunicar. Essa influência é permanente e os que não se preocupam com os espíritos ou nem mesmo creem na sua existência estão expostos a ela como os outros e até mais do que os outros por não disporem de meios de defesa. Então, quem estuda sobre a mediunidade, como nós estamos fazendo agora, então, nós temos meios de defesa. Os que não estudam estão mais expostos aos espíritos. Mas, claro, que vão tirar suas próprias conclusões do que está acontecendo. Vai ficar meio maluco, vai ser internado, enfim, vai acontecer qualquer coisa, mas não vai perceber que os espíritos nada mais são do que almas dos homens. Mulheres, claro. Então, é basicamente isso. Não tem segredo, não tem nada que seja sobrenatural. É pela mediunidade que o espírito se dá a conhecer. A mediunidade é que revela o espírito, permite que ele se comunique, que ele se faça conhecer. Se ele for mal, sempre se trai. Por mais hipócrita que seja, ele não enrola para sempre. Durante um tempo ele enrola, a menos que nós nos deixemos enrolar. Mas, se ele encontra pessoas que são coerentes, lógicas, então, eles se traem. Cedo ou tarde acabam se traindo. Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ao homem ver o seu inimigo face a face, se assim se pode dizer, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra, e contando com a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. A gente não vê os espíritos. Se eles querem nos atingir, eles atingem. A gente, por ignorância, acaba não percebendo, não querendo saber disso, mas é uma realidade. e eles têm essa vantagem que é assim muito, muito maior do que qualquer outra, porque eles têm essa invisibilidade, como ele falou, age na sombra. E, finalmente, procuram fascinar por uma linguagem empolada, mais pretenciosa do que profunda, cheia de termos técnicos e enfeitada de palavras grandiosas, como caridade e moral. Então, a gente pega uma comunicação dessa grandiosa, pretenciosa, na verdade, vai e espreme, torce, não cai uma gota de verdade, uma gota de coerência, uma gota de ensino propriamente dito. é muito fácil. Então, é pela comunicação que se conhece o Espírito. Então, nós avaliamos, porque a gente não vê eles, tirando os que conseguem ver, os videntes, médios videntes, a gente não vê o Espírito. Então, não dá para ver, ele não se apresenta se está fazendo uma cara de conteúdo e tudo e vai falando, não, ele vai falando e a gente avalia, sempre avaliando, sempre passando pelo crivo da razão, como Kardec sempre nos orientou. Evitam os maus conselhos porque sabem que seriam repelidos, isso os médios, de maneira que os enganados os defendem sempre, afirmando, bem vez que nada dizem de mal. Mas a moral é para eles apenas um passaporte, é o que menos, é o de que menos cuidam. o que desejam antes de mais nada é dominar e impor as suas ideias por mais absurdas que sejam. Então, esse é o Espírito que está buscando uma vítima. Eles querem impor as suas ideias, querem dominar o médio. Não tem mais o que fazer, vamos procurar gente, gente que está aceitando isso. então, o Herculano Pires fala assim, olha, perguntam algumas pessoas como Deus deixou a humanidade tanto tempo sem recursos, sem a mediunidade, né, diante desse inimigo invisível. Mas a verdade é que a mediunidade sempre existiu e que as suas manifestações vêm de todos os tempos, como Kardec já explicou. Assim como sempre houve meios empíricos de combater os micróbios, mesmo quando não eram conhecidos, houve-os também de controlar a influência dos espíritos, desde os tempos primitivos. O espiritismo veio oferecer os meios racionais e, portanto, científicos de que a humanidade necessitava. Então, o que se utilizava antes, sei lá, o que podia ser talismã, amuleto, dar três pulinhos, enfim, tudo que não era coerente, e algumas coisas que eram, que sabiam que se ligasse à divindade, fizesse suas preces, tudo que estava de alguma forma se evitando isso. Mas o espiritismo veio de forma coerente, de forma racional, veio mostrar o que que é isso, a influência espiritual, o mundo espiritual, para que que serve ter esse conhecimento. Então, era isso que a gente tinha para oferecer hoje, no dia nove de novembro, ou seja, daqui a uma semana nós vamos estar continuando esse mesmo tema que trata da obsessão. Eu fui bem longe hoje, vai ser uns quatorze minutos, não é, Maria? Não é, Sônia? Então, qualquer observação, qualquer comentário, é muito, muito bem-vindo. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sônia. Estão me ouvindo? Alto e claro. É uma observação mesmo que até eu ia comentar no último estudo e que agora foi comentada também, que você falou no começo que eu também acho muito importante, que aí, neste estudo, Kardec, ele se direciona para os médiuns, no entanto, que ele classifica o livro dos médiuns como um guia, um guia prático de aprendizado. Mas, assim, depois, quando você aprofunda nos estudos, principalmente quando você, as pessoas começam a trabalhar em sessões mediúnicas, principalmente de desobsessão, que é o que a gente está aprendendo agora, é interessante notar que, todos nós, sem exceção de ninguém, estamos sujeitos a todos os tipos de obsessão e a ligação deles é uma só, a nossa vibração, o nosso pensamento, é interessante colocar esse ponto, como você colocou no começo, que é bem importante, como a proteção da conduta moral, dos pensamentos, enfim, é válida para todos, né, e, e claro, né, em questão aí, como Kardec está falando dos médiuns, né, ostensivos, e todos nós somos médiuns em alguma escala, então, todos nós podemos nos conectar, né, e também uma parte importante que você deixou clara, né, que todos nós, né, provavelmente, sem exceção de ninguém neste planeta, né, não temos um passado muito bonito, então, nós temos relações não bem-sucedidas de outros momentos passados e que aí muitas vezes acarrecam em percepções, em situações, enfim, que pode desencadear em N situações, mas o que eu gostaria, assim, de, né, deixar, assim, adicionar é que há obsessão, né, pelo menos até onde eu vejo e tendo a oportunidade de estudar e de experienciar, né, dentro da, da sessão mediúnica, é algo muito complexo, muito complexo, então, é, as pessoas, né, se tiver a oportunidade sempre de buscar as informações, porque eu também concordo como você diz, né, as pessoas provavelmente que têm mais informações, talvez elas tenham as mais ferramentas, né, de como lidar com isso, e não quer dizer que vão lidar com isso bem, mas tenho mais informações, mas como é de uma grande complexidade, né, de, de fatores, de situação, e que acabam interferindo em, no nosso dia a dia, e quantas pessoas, né, passam por níveis de obsessão diariamente, sem ao menos saber o que está acontecendo, e, e acabam, né, prejudicando relacionamentos, até o corpo físico, por não ter a ideia, né, do que está acontecendo, e aí, o outro ponto importante é entender que, né, nesse processo, é, parece que as pessoas ficam desamparadas, né, e nada mais é que um processo, né, da lei, né, da, da lei da causa do efeito, né, do retorno. É, você vê, baseado nisso que você falou, do nosso passado e tal, né, agora que você comentou, é, o Sérgio fez esse, né, voltando a falar da palestra, ele falou, o obsessor é um convidado, ele não, não é aquele, chega e vem chutando a porta, entrando, não, nós, damos guarida, nós damos abertura para isso, e, e é isso mesmo que você falou, quem sabe, tem mais condições de se percarver, tem mais condições de ir atrás de um trabalho mediúnico, né, para que possa ajudar, porque é uma ferramenta, para isso que existe no centro de trabalhos mediúnicos de desobsessão, é para quem precisa, eu estou no processo obsessivo, eu vou, no mínimo, para saber, ainda que eu não me livre da obsessão, mas eu sei o que está acontecendo, o espírito vem e se declara o inimigo, aí sim ele fala face a face, aí você está face a face com o seu inimigo, tá, mas então agora deixar mais estratégia para vencer esse inimigo, como é que eu venço? Mudança, né, de comportamento, atitudes, né, pensamentos, então, aí eu tenho meios de combater isso, tenho meios de, entre aspas, guerrear com ele, que não é uma guerra, né, mas sim isso, aí você fala assim, pô, mas e aquela história do Divaldo, ficar 40 anos com o obsessor ali e ele sendo tão reto e montando lá a mansão do caminho e dando palestra, mundo afora e tudo, e está lá ainda o espírito perturbando ele e tal. A estratégia dele descobriu isso, ele teve a oportunidade e depois, quando ele adotou, né, recebeu na mansão do caminho a mãe, uma outra existência, né, a mãe reencarnada ali do espírito obsessor. Ou ainda, aquele exemplo que você lembrou muito bem outro dia, a gente conversando, quando o Sérgio falou que a pessoa, depois de, acho que era 15 anos, o obsessor falou, não, eu rindo, falaram, eu não vou abandonar ele, ele não muda, ele me convida, ele tem afinidade comigo. Então, até que chega um dia o encarnado falando, eu não aguento mais, eu preciso, eu quero fazer alguma coisa para mudar. Aí o espírito se manda e fala, agora sim, eu percebo que você está fazendo algum esforço, então eu vou dar uma trégua. Então, aproveitar cada oportunidade e é como? Esclarecimento. Como é que ele foi? Esclarecido, através da dor dele. Como é que o Divaldo foi, teve a oportunidade lá? Quando apareceu alguém que, assim, atingisse no ponto nevrálgico do espírito, alguém muito querido, ou muito querida dele, que agora estaria nas mãos daquilo. Quantos casos, eu não me lembro, assim, de saber, eu me lembro de ter acontecido, de o espírito obsessor, de família, família inteira. Não, eu vou acabar com a família. Mas e aquela criança? Não. Aquilo é dano colateral, que falamos. Vai junto. Fazer o quê? Vai junto. Mas como fazer o quê? Essa é uma pessoa que é ligada a você, do seu passado. Aí ele observa, vai ver que foi uma filha, foi uma irmã, foi uma mãe, foi... Estou falando, assim, exemplo. Isso é possível. Então, naquele momento, atingiu ele, falou, opa, se eu prejudicar aquela família, eu vou estar prejudicando aquele ente querido. Então, ele reavalia tudo. E aí, todo mundo ganha com isso, todo mundo aprende com isso. É impressionante. Os trabalhos de desobsessão, que a gente até comentou, nessa última palestra, é cura também. Pode ser considerado cura, é trabalho de cura. A pessoa está sentindo um monte de problema. Como o Herculano Pires fala, naquela observação, o médico espírita fala, no seu caso, não é médico, vai para um centro espírita. Eu me lembro de coisas assim. Eu lembro de pessoas falando assim, eu nem era espírita. gente falando assim, o médico falou, vai para um centro espírita. Como é que médico é esse que me manda para um centro espírita? É um médico consciente, que percebe que já não tem mais por onde buscar os problemas da pessoa. É o último, como é que o Sérgio falou, é o último recurso. É o último recurso, quando eles, no termo físico, que eles não conseguem mais achar na medicina terrena e buscam. Mas então, é muito importante, lembrar também que nós somos os mesmos. Os espíritos que assim o fazem, eles não são diferentes de nós. A diferença é que eles estão despidos do corpo físico. Então, às vezes, por falta do conhecimento, se entende o obsessor como algo muito além daquilo que a gente pode compreender. e ele não deixa de ser uma pessoa, como todos nós somos. Como existem aqueles que já trabalham para o bem, tem aqueles que não trabalham para o bem. E, no geral, falando de planeta Terra, estamos todos, mais ou menos, numa mesma sintonia. e é por isso que ainda predomina a dor, a tristeza, a violência, as guerras, em cima de tantos outros fatores. Então, essa é uma das compreensões de que, quando alguém desencarna, ela não muda. Pelo contrário, ela vai levar consigo aquilo que ela é, o que ela foi, o que ela estava fazendo, numa visão muito mais ampliada, e vai se conectar, como já se conectava, provavelmente, quando encarnado, com aqueles que comprasem com os mesmos pensamentos e atitudes. O processo de obsessão não está só restrito à vingança, à perseguição, não. Tem isso que você falou, a pessoa é um alimento para o espírito, o espírito precisa das emanações do cigarro, precisa das emanações da droga, da bebida, dos pensamentos deletérios, sabe? Todo esse tipo de coisa, vai lá e acopla, fica ali, grudadinho. Exatamente. E, olha, a gente tem que, a gente fica até meio assim, de falar desse tipo de coisa, mas, será que a gente já não foi obsessor em muitas e muitas ocasiões? Vai saber, né? Você acha? Eu tenho certeza. Eu estou procurando, assim, a sua visão um pouquinho, né? Mas, o teu trabalhador espírita, ele desencarnou já há alguns anos, o nome dele é Adão Nonato, ele falava que os obsessores são nossos personal trainers, só que no campo moral, não no campo, assim, sabe, de físico, para deixar a gente, assim, preparada fisicamente, não, ele nos melhora moralmente, basta que a gente aproveite, e, olha, a gente pode até se reconciliar, porque tem uns que falam, não, eu não aceito, mas eu vou deixar ele, porque eu estou convencido que não é melhor, mas não vou perdoar, vou procurar outro caminho e vai, né? Tudo bem, aí, em separado, vamos aprendendo, não tem problema, até que tenha nova oportunidade de se reencontrar, de alguma maneira. então, esse mundo é uma bênção, nossa, a gente não faz a mínima ideia do quanto é uma oportunidade fantástica, primeiro, não importa como encarnado, como desencarnado, estarmos aqui, porque isso aqui foi eleito, assim, nós fomos, assim, elegidos por Jesus, como pessoas doentes, pessoas necessitadas, que vão passar por um processo de tratamento, ele é o diretor do hospital, diretor da escola, diretor do que quer que seja, mas é para o nosso bem, e tudo que está aí não é para nos machucar, para nos fazer sofrer, não, isso é resultado, quando a gente sofre, tudo é resultado até de outras, seja dessa vida, seja de outras, não importa, mas, isso que você falou, Suelen, o fato da gente ter conhecimento, a gente vai saber como trabalhar isso, então, para a gente, olha a oportunidade que nós temos, de estar aqui nesse mundo, sob a responsabilidade, os cuidados de Jesus, como pessoas queridas e inimigas, também não importa, e além de tudo isso, ter o conhecimento, a certeza do porquê que nós estamos aqui, neste planeta, então, a gente não está assim, pensando que é por acidente, nada disso, a gente sabe por que está aqui, a gente entrou na fila para reencarnar, nossa, é tanta coisa boa, sabe, e ainda mais com um planeta lindo desse, nossa, esses dias eu estava vendo uma placa de trânsito, uma placa de carro, e era azul o fundo, eu falei, caramba, só agora que eu percebi que essa placa está simbolizando o azul do céu, deste lugar que a gente vive aqui, que é um azul profundo, lindo, o tempo todo azul, tudo bem, não chove, mas a característica do lugar, mas o céu é azul, um azul que a gente não vê tanto tempo num lugar só, nos lugares que a gente passou, então, tanta coisa boa, tudo isso, mas nós temos que trabalhar isso, temos que trabalhar isso, e olha, nós estamos assim, nossa, com muitas oportunidades, e dentre elas, esse trabalho, esse estudo, sobre a desobsessão, sobre a obsessão, no caso, só temos que agradecer mesmo, louvar, nossa, saiu até um, quase que virou um discurso, mas é de alguém que está muito agradecido, pode ter certeza disso, não é que está muito agradecido, é muito agradecido, muito bem, chegamos ao final da nossa reunião, e eu com muito agradecimento pela presença de vocês, e para quem está ouvindo agora, chegou até esse momento a gravação, então, eu muito obrigado, em nome de tanta gente envolvida, e eu termino aqui a nossa gravação, muito obrigado, e até a próxima oportunidade.